O trabalho de hoje eu vou precisar de uma caixa MDF, uma caixa pequena, vou precisar de papel para decopagem, um espelho, pérola e tinta PVA branca. Aqui eu já passei uma primeira de mão, mas eu vou passar duas de mão em toda a caixa. Pode usar também o rolo, porque eu gosto mais de trabalhar com pincel. Tinta PVA branca. 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 Com um pouco de água, vai ficar assim, um pouco fina. Vou passar aqui por cima da peça. Vou colocar bastante cola pra gente colocar o papel em cima. E fazer a decoupagem. 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 Espero que todos tenham gostado Se inscrevam aqui no canal E deixem seu like Muito bem, até o próximo vídeo Se Deus quiser